No mês passado, nós mostramos aqui no Bom Dia Goiás o drama vivido pelos moradores da zona rural de Porangatu, lá no norte do estado, né Lilian? Tudo por causa de uma ponte. Exatamente. Eles enfrentavam dificuldades para passar pela ponte do rio Canabrava, que foi incendiada há três anos. Como nada foi feito para resolver esse problema, os próprios moradores se juntaram e construíram a ponte. A ponte sobre o rio Canabrava agora está pronta. Um alívio para os produtores da região. É muito bom saber que nosso sonho virou realidade, né? Que nós mesmos construímos, graças a Deus, agora nós estamos passando. A situação agora é bem diferente. Foram três anos esperando a construção da ponte que havia sido incendiada em 2012. Antes, para fazer a travessia só passando pelo leito do rio. Os moradores até chegaram a construir uma passarela para amenizar o problema, onde só passavam pessoas a pé ou de moto. E quando o rio ficava cheio, todos tinham que pegar um desvio de mais de 50 quilômetros para chegar ao destino. Cansados de esperar pela solução, os produtores se uniram e decidiram construir a ponte por conta própria. Ninguém mais vai precisar andar com a água até a canela. Agora que a ponte está pronta, o pessoal vai poder passar aqui sobre o rio Canabrava de uma forma bem segura. Foram dois meses de construção. Mesmo sem supervisão de um engenheiro, os voluntários garantem que a estrutura é segura. Quando ela chove, aqui nós não passávamos mais. Porque no rio aí não passava nada. A ponte não tinha. Para refazer a ponte, os voluntários correram atrás de doação de dinheiro e material. A única ajuda que nós ganhamos aqui foi só dos fazendeiros daqui da região e outros aqui por perto. Mas do poder público não ganhou a ajuda de ninguém. Esta é a primeira vez que seu Manuel Nelo, de Mutunópolis, passa aqui. Ele foi um dos que ajudaram na obra. A qualidade da ponte, pelo serviço que foi feito, através de mutirão, como diz o outro, uma reunião dos produtores do assentamento, eu acho que eles trabalham muito bem. Olha, a preocupação agora é com a segurança, né? O Departamento de Engenharia da Prefeitura disse que quando soube da situação, a ponte já havia sido construída. Olha só que demora. E que por isso não teve como fiscalizar nem dar apoio aos moradores. A Prefeitura disse também que já foi encaminhado ao Ministério da Integração um projeto para a construção da ponte do Rio Canabrava, que ainda não foi aprovado. E quando for liberada a verba, quando for liberado o dinheiro, então a Prefeitura vai fazer uma nova ponte de concreto no lugar desta de madeira, construída pelos produtores rurais. Já o Ministério da Integração informou que o primeiro projeto estava incompleto e que atualmente a equipe técnica faz uma análise, está estudando uma outra proposta enviada já pelo município. O Ministério não deu uma data de quando a solicitação da Prefeitura de Porangatu vai ser atendida. O que a gente vê é uma demora absurda, muita burocracia. Não é. Ah, a Prefeitura ainda não sabia, pô. Com certeza. A gente mostrou aqui. Como não sabia? Isso que eu ia falar. Alguém da Prefeitura assistiu ao Bom Dia Goiás, porque foi mostrada essa situação aqui. Os moradores cansaram e, gente, é necessidade. Tomaram a iniciativa e deram um jeitinho ali. É, agora, como você falou, a grande preocupação é com a segurança, porque são produtores, não são engenheiros. Exatamente. E outra coisa, né, se passar um caminhão mais pesado, com uma carga mais pesada ali, fica perigoso.